Olá nação palmeirense! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, com notícias em primeira mão do nosso verdão. Saiu agora essa bomba no Palmeiras que pegou todos de surpresa. Grande oportunidade para a volta de Mina vem à tona no Palmeiras e inflama a torcida. E não tem mais volta, Chelsea envia comunicado e Palmeiras decide negócios sobre Andrei e a qualquer momento a diretoria pode fazer o anúncio oficial. Se você é torcedor apaixonado do maior campeão da América e quer ficar sempre por dentro das novidades do Palmeiras, se inscreva no canal agora mesmo, porque eu estou acompanhando tudo o que acontece na academia de futebol e vou te manter sempre atualizado com as novidades do nosso verdão. Volante de 18 anos vinha negociando com o Alviverde por empréstimo até dezembro junto ao Chelsea. O destino de Andrei Santos para a sequência da temporada virou uma novela no Brasil. Como ainda não tem visto de trabalho para atuar no Chelsea, que o comprou do Vasco nesta janela, o volante de 18 anos será emprestado. Palmeiras e o próprio clube carioca estão no páreo, mas o próprio jogador já tinha escolhido o time de Abel Ferreira por causa do projeto de Libertadores e do próprio comandante português, além da estrutura do maior campeão nacional. O que enterrava era a possível participação do meio campista no Mundial Sub-20, que começa em maio. Mas, nesta quinta-feira, a negociação melou. Segundo Thiago Ferri, do Globo Esporte, o Chelsea mudou os moldes do acordo em cima da hora, o que fez com que o Palmeiras saísse oficialmente da negociação. Inicialmente, a ideia era que Andrei fosse emprestado até dezembro, com o Palmeiras pagando uma parcela menor de seu salário. O Chelsea disse que só poderia emprestar o volante até julho e que seria preciso liberá-lo para a disputa do Mundial Sub-20. E queria receber uma quantia do Palmeiras pelo empréstimo de quatro meses, ainda que em um deles o volante estaria com a seleção Sub-20, o que fez o Palmeiras desistir do negócio. Anderson Barros deve seguir na empreitada pelo substituto de Danilo, porém Andrei está descartado. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão é muito importante que você deixe o seu like e ative o sininho das notificações para que o YouTube continue divulgando essas informações para você. IR Mina sempre é lembrado por torcedores do Palmeiras com muito carinho por conta de sua passagem no Allianz Parque entre 2016 e 2017. O colombiano teve muito destaque, não só pela parte defensiva, bem como com gols em clássicos e em grandes decisões com a camisa palestrina. Desde sua saída para o Barcelona, onde não teve muitas oportunidades, o jogador tem sido frequentemente pedido pela torcida para um retorno e se houver interesse da diretoria ao Viverde no meio do ano, isso pode acontecer. O jogador tem vínculo com o Everton da Inglaterra se encerrando. O contrato de Mina com o clube inglês tem duração até o fim de junho e ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Aos 28 anos, o colombiano não está com prestígio no futebol inglês e pode ser um dos alvos de uma reformulação da equipe para a próxima temporada. O zagueiro passou grande parte da temporada se recuperando de uma grave lesão no tornozelo que o tirou de várias partidas. Mesmo de volta ao time, está como opção no banco de reservas e pouco tem sido utilizado. E aí, torcedor Alviverde, na sua opinião você gostaria de ver Yermina de volta ao Palmeiras e o que achou da desistência na contratação de André Santos? Deixe a sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para o maior campeão da América. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades do Palmeiras.